Música Os candidatos que não foram selecionados nas duas chamadas do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, podem concorrer às vagas remanescentes. A partir desta segunda-feira, até o dia 20 de agosto, as inscrições podem ser feitas no site do SISUTEC. Nesta fase, será cobrada apenas a conclusão do ensino médio, e não mais a participação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Criado em 2013, o SISUTEC faz parte do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que até julho deste ano contabiliza cerca de 7 milhões e 600 mil matrículas em todo o país. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música